Me xilgar Tu és real Vou me entregar totalmente O Teu toque abriu os olhos do meu coração Eu posso enxergar e entender Se eu me humilhar diante do Teu altar E sacrificar aquilo que me gostar Tu eliminarás os Teus ouvidos ao Teu amor Mas vale um dia no centro do Teu querer Que toda a vida sem jamais Te conhecer Tu és minha fonte Me acolher Minha herança Me xilgar Tu és real Vou me entregar Total 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 Que toda a vida sem jamais Que toda a vida sem jamais Que toda a vida sem jamais Te conhecer Tu és minha fonte Minha correnta Me herança Coloca as tuas mãos no seu coração